O Líbano é um prato O país que corre para o abismo A crise é económica, mas também financeira e política A crise é imensa Já entrou na vida das pessoas De praticamente todas as pessoas Já começou a matar Há quem passe fome no Líbano Há pais desesperados Que não sabem como calar o choro dos seus filhos Há famílias aflitas, já sem rendimentos Há casas sem luz, nem gás, nem comida Há fogões que estão apagados há muito tempo Há muitas mãos Demasiadas mãos estendidas no Líbano Há todo um povo aflito que pede ajuda E os jovens? Como será com eles? A crise também já estará insinuado entre os jovens? Já estará a matar os seus sonhos? Marielle Boutouros pertence à Pastoral Universitária E vai dar-nos a resposta Os jovens do Liban sofrem de uma crise Eles podem ver isso em seus olhos Eles podem ver isso em suas maneiras de viver Eles têm perdido toda a esperança A esperança de vida A Pastoral Universitária é um conjunto de jovens Que querem ir mais longe Para a existência de uma igreia A Igreja é um lugar que ocorre todo o mundo Sem excepção, sem diferenças de gás Sem discriminação Há vários professores que tiverem a ver a vocação aqui Há várias sãs que tiverem a vocação aqui A Pastoral Universitária E há várias famílias que foram fundadas Nós nos perguntamos aos jovens, por que vocês estão lá? Eles nos disseram que depois de um dia ou de uma jornada, na realidade que eles estão vivendo ailleurs, eles esperam o tempo para vir à casa da pastoral. Essa dificuldade vai ser um pouco mais fácil. Os Libanais são pessoas que gostam de viver, que gostam de dançar, cantar, fazer a festa todo o tempo. O jovem Libanês é geralmente envolvido por sua família, envolvido por seus amigos. Os jovens não encontram a razão por que eles deveriam estar no Liban. É uma decisão muito fácil para os jovens de fazer? Não. Eu posso seguramente dizer que não. Talvez um dia que essa crise foi uma oportunidade para avançar, para portar nosso Liban entre as mãos e ir mais longe. Para todos os bem-vindos da AED, obrigado. Vocês estão fazendo milagros. Sem você, não podemos continuar. Obrigada. Partir, ir embora, deixar o Líbano, parece ser o mais fácil. Parece ser o mais tentador, face à dimensão brutal da crise que se vive neste país do Médio Oriente. Mas, se todos o abandonarem, o Líbano deixará mesmo de existir. É por isso que é tão importante ajudar este povo, ajudar estes jovens que, como nos dizia mesmo agora a Mariel, continuam a sonhar, apesar de tudo estar a desmoronar-se à sua volta. E muitos destes rapazes sonham com o sacerdócio e muitas destas raparigas sonham com a vida religiosa. ajudá-los a ficar na terra em que nasceram é também fundamental para o futuro da comunidade cristã. E isso está nas nossas mãos. Pelo menos isso. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Música 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 Música